Então, vamos dar início aqui. Não vou usar bastidor, tá? Tô com um pedaço de entretela aqui embaixo. Vou usar a entretela. E também vou usar o papel. Vou usar o papel. Então, já tô aqui com a agulha 14 na máquina, né? Preparado. E o papel. E eu vou dar início aqui. Tudo que vai usar o verde. Esse verde que eu tô usando, ele é um 2057 da Ricamara. Vamos iniciar. Então, pessoal. Como já tava um pouquinho tarde. Tava muito barulho pela casa, né? Aí chegam os moradores da casa. Então, resolvi diminuir todo o volume, tá? Vocês ainda vão conseguir ouvir alguma coisa. Falação, barulho de TV. Mas, resolvi fazer dessa forma. Reduzir todo o volume, né? E dar uma acelerada no vídeo. Pra que não fique nada muito cansativo. Então, eu acredito assim. Pra quem já tá um pouquinho mais avançado. Eu acredito que com as imagens aí, já consegue visualizar e tentar fazer o bordado. Tá? Eu confesso que eu gostei muito de ter bordado no brim. Né? E... Super recomendo esse tecido. Pena. E eu escolhi uma cor escura. Né? E como já tava de noite. E as luzes da casa, mais a luz da lâmpada, né? Que é usada na gravação com a câmera. Não ajudou muito. Né? Mas, qualquer hora, eu vou pegar esse tecido e tá bordando ele de dia, né? Sem luz nenhuma. Tá? Eu espero que vocês gostem do que vocês estão vendo. É uma ideia, né? Pode ser usado também como um jogo americano. Mas, esse paninho, eu vou estar usando ele em cima de uma travessa. Tá? Então, não esqueça de curtir o vídeo. E eu peço que vocês ajudem com as curtidas, que é muito importante. Tá? O YouTube entende que vocês estão curtindo, gostando do conteúdo. E faz com que a gente consiga trazer mais conteúdos pra vocês. Tá? Então, é isso que vocês estão vendo aí. Espero que vocês acompanhem até o final. Pra vocês ver se tem alguma diquinha diferente. Uma forma de levar a mão. Observem tudo isso, né? Pra você estar praticando aí na casa de vocês. Tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. A gente já sai das pedras, tá? Um beijo. E aí E aí E aí E aí Vou pegar um pouquinho, consegue mais cheirinho. Vou pegar um pouquinho forte. Acontece, gente Se a gente menos espera acontecer Vou sentar aqui Puxar o chá Puxar o chá Precisei dar uma pausa Porque os universitários da casa pediram ajuda Mas vamos seguir Puxar o chá Puxar a linha agora Não é bem no amarelo Eu quero testar A linha nova Vamos ver se vai combinar Estava na linha agora Puxar o chá Puxar o chá E aqui agora também só o pentimento, tá? Do que tem esse amarelo A gente vai estar pentindo Puxar o chá 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 Então vou adiantar esse processo aqui Quando estiver indo para outra folha Puxar o chá Puxar o chá Eu já dei uma adiantada na folha amarela Assim, nessa outra, pequena do lado Vamos analisar o chá Aqui, ó, eu preciso ver ele rugou pra dentro, né? Então, deixa eu passar uma cinturinha aqui na volta. Aqui, ó, eu vou colocar um marromzinho aqui, ó, meio que dourado, né? Depois eu vou colocar na roda de novo. Não cheio, né? Olha só, faz atenção. Olha só, faz atenção. Olha só. 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 Boa, brasileira! Boa, brasileira! Boa, brasileira! Boa, brasileira! Boa, brasileira! Boa, brasileira! Vamos lá. 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 Vamos lá.